Sr. Egino, posso entrar? Nunca pensei que perguntaria isso ao senhor. Acabamos de saber, lendo o jornal, mas a notícia é muito vaga. O senhor sabe algum detalhe? Como foi que meu pai... Ora, vamos acabar com essa farsa? Detalhes? Por quê? Foram vocês que mataram Sobral. Mas o que você está dizendo? Mataram Sobral, de caso pensado. Todos vão ter certeza quando souberem. Amantes, juntos desde o início. É verdade. O primogênito, brigado com o pai. E a cocote que ele conheceu na corte? Estou pensando que pode ter meu pai, senhor. Não é o que parece? Saia daqui, vá embora. Calma, baronesa. Eu acho que... Não interessa o que o senhor acha. Fora daqui. Uma discussão na noite do crime. Fugiram juntos. Os dois escondidos esse tempo todo. Nós não fugimos. Viemos embora. E não estamos escondidos. Sequer sabíamos. O próprio senhor Leopoldo disse à polícia que ouviu ameaçar Sobral. Meu avô. Deve ter sido um momento em que eu não matei meu pai. Não fui eu. Não tem como provar. É. Concordo. A polícia realmente não tem como provar. Afinal, não há nenhuma prova material da ligação de vocês dois antes de Esther com o incêso Sobral. Uma. Além, é claro, do que estava na Fazenda Ouro Verde e eu o guardei para vocês. O que foi que o senhor fez? Meu Deus. Ah, se a polícia põe a mão nisso, vocês deviam ter sido mais cuidadosos. Uma foto tão bonita. Ah, ir parar nos autos do processo, John. Como é mesmo quando um filho... Isso não lhe pertence? Tenho também uma pulseira. E mais comprometedor de tudo, a carta que você escreveu a Esther de Lamari. Mas não pretendo tirar partido disso. Não tenho nenhum interesse em criminá-lo. Além de tudo, meu genro. Uma chantagem? Chantagem? Estou apenas oferecendo meus préstimos, a liberdade dos dois. E em troca? A fazenda ouro verde, que já devia ser minha há muito tempo. Canalho. Patife. Mas eu vou pagar por ela, é claro. Vou comprá-la. Certamente vocês farão um preço módico. Afinal, quanto é que custa a liberdade? O senhor não vale nada. Mas não sou eu que estou sendo acusado pela morte de Sobral. Mas deveria, o único inimigo. Eu estava na corte, em companhia do Marquês de Boaventura. Mas podia ter mandado alguém. Quem fez isso vai pagar. Oitocentos mil réis, filho. Eu disse pro prefeitura que a senhora não tinha dinheiro. O Clemente está se aproveitando para cobrar mais caro pelo cavalo. Desculpa, mãe. Se eu ouvisse os mais velhos, meu filho. Eu sei que o seu Clemente era meu amigo. Quantas vezes eu tentei te alertar. Mas agora ele já aprendeu. Não é, Dario? Ele disse a senhora não pagar. Poupa, atenção. Esse feitor não vai fazer nada contra você nem contra a sua mãe, Dario. Fique tranquilo. Eu tenho o dinheiro que estava economizando para comprar a alforria de vocês. Não chega a oitocentos mil réis, mas... Eu acho que posso conseguir completar o que falta. Você está deixando a pensão, senhor? Isso é para as despesas, Vitória. Você fica. Não perca os dois de vista. Vou voltar para Santana. Já consegui o que eu queria. Ele vai me procurar. Mandar recado. Tem de ceder.